Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado Eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje, vamos fazer a versão simplificada da música Pactos, de Jorge e Matheus, e Matheus e Cauã E a vídeo aula de hoje, vai funcionar da seguinte forma Eu vou tocar a música completa, pra você ver como vai ficar E logo após eu vou passar os acordes, os ritmos, e alguns detalhes da música E lembrando que meu objetivo com esse canal É ensinar a você, iniciante no violão Aquele que já sabe fazer os acordes básicos A como tocar as suas primeiras músicas De uma forma rápida e simplificada E o melhor de tudo, sem pestana Por isso não deixe de se inscrever aqui no canal E bora pro vídeo Eu nem dormi pensando em tudo o que aconteceu Eu guardei em mim cada detalhe que a gente viveu O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade, o primeiro ligar Me enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos, beijos nem sempre são partos Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são partos E eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você Eu nem dormi pensando em tudo o que aconteceu Eu guardei em mim cada detalhe que a gente viveu O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade, o primeiro ligar Me enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos, beijos nem sempre são partos E eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são partos E eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são partos E eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Serem aí e eu amando você E eu amando você E pra você que acompanhou o vídeo até aqui Eu vou deixar aqui embaixo um link de um ebook Com as top 100 cifras sertanejas mais tocadas no Brasil Vai lá e dá uma conferida E se você estiver adquirindo, você vai estar contribuindo aqui para o crescimento do canal E se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar aquele like Para fortalecer o canal Bom, e os acordes que vamos usar nessa música serão esses Será o acorde de Lá menor O acorde de Fá maior O acorde de Dó maior E por fim o acorde de Sol maior E lembrando que essa será a sequência da música toda Bom, e pra aquele que não sabe fazer pestana No lugar do Fá maior Eu vou passar o Fá simplificado Que fica dessa forma Pra achar o Fá simplificado Você monta o acorde de Dó Aí você vai descer o dedo 2 uma corda pra baixo E o dedo 3 uma corda pra baixo E o primeiro dedo permanece na primeira casa Na segunda corda Ficando desse jeito E lembrando que pra você retirar um som limpo do acorde de Fá simplificado Você deve tocar apenas da quarta corda pra baixo Bom, e o ritmo que vamos usar nessa música será um ritmo simplificado E ele vai ficar dessa forma Bom, ele é desse jeito É duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Repetindo duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo E eu vou dividir ele em duas partes Pra facilitar o aprendizado Pra aquele que não sabe fazer ainda A primeira parte vai ficar dessa forma Será duas pra baixo E uma pra cima Repetindo duas pra baixo E uma pra cima E a segunda parte Uma pra cima E uma pra baixo Repetindo uma pra cima E uma pra baixo E juntando as duas partes Fica dessa forma Baixo Baixo Cima Cima baixo E é só você ir praticando o sítimo bem devagar E aumentando a velocidade aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco Música E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal, inclusive algumas playlists. Temos a playlist do Matheus e Cauã e alguns dos cantores também. Vou deixar uns links aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá e dá uma conferida. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos.